Como eu disse anteriormente, se tivermos uma certa quantidade de gás confinado em um recipiente, esse recipiente estando em equilíbrio térmico, podemos dizer que diversas partículas apresentam diversas velocidades. A menor velocidade admitida para uma partícula é zero. A maior velocidade admitida é a velocidade da luz. Antes de falarmos na distribuição dessas velocidades, eu vou usar um diagrama que é bastante conhecido pelos alunos da URGS. Aqui eu apresento o histograma da prova de química do vestibular de 2014. Aqui nós temos o que nós chamamos de domínio, ou seja, os valores possíveis. Os alunos podem ter acertos que valiam de zero a 25. Aqui nós temos a frequência absoluta, ou seja, o número de candidatos que acertaram o zero, o número de candidatos que acertaram uma, etc. Com esses dados, nós podemos construir um histograma, que é uma distribuição de probabilidades de termos aleatoriamente, no conjunto das provas, cada número de acertos. Então, se nós tivermos todas as provas nesta sala e eu for pegar aleatoriamente uma prova, a probabilidade que eu tenho de que esta prova, o candidato que fez esta prova, tenha tido, por exemplo, oito acertos, é o número total de candidatos que acertaram oito questões sobre o número total. Entretanto, tendo toda a amostra possível, todas as provas estão nesta sala, a probabilidade de, aleatoriamente, eu retirar uma prova que tenha entre zero e 25 acertos, ou seja, o aluno errou todas as questões, o aluno acertou uma, duas, etc. Até ter acertado toda, essa probabilidade é 100%, uma vez que eu estou trabalhando sobre todo o domínio. Se, eventualmente, uma questão for anulada, esse diagrama vai sofrer um deslocamento. O que é zero passa para um, etc., etc., exceto no último caso, que os alunos que acertaram 24 somam-se aos alunos que acertaram 25. Entretanto, a probabilidade de eu retirar do total das provas uma prova que contenha entre zero e 25 acertos continua sendo a mesma, 100%. A soma dos scores é o número de candidatos que acertaram zero questões multiplicado por zero mais o número de candidatos que acertaram uma questão multiplicada por um mais o número de candidatos que acertaram duas questões multiplicado por dois, etc. A soma de todos esses valores, dividido pelo número de candidatos que prestaram a prova, nos permite calcular qual foi a média de acertos nesta prova. Um outro valor que é importante também para nós é o chamado valor mais provável. O valor mais provável é aquele que ocorre com maior incidência. Ou seja, se nós tivermos todas as provas aqui e formos pegar aleatoriamente uma prova, a maior probabilidade é que essa prova retirada aleatoriamente tenha este número de acertos. nós podemos pegar este diagrama agora e observá-lo com uma rotação de 90 graus. As informações que nós temos são as mesmas. Com estas informações, nós podemos interpretar agora uma distribuição de velocidades de gases chamada distribuição de Boltzmann ou distribuição de Maxwell-Boltzmann. O que nós temos? Nós temos qual é a probabilidade de eu ter, numa certa massa gasosa, moléculas com determinada velocidade. Nós vemos que, para um determinado instante, numa dada temperatura, a probabilidade de termos moléculas com velocidade zero é muito pequena. Essa probabilidade aumenta em função da velocidade, passa por um máximo e depois ela cai assintoticamente para zero. A probabilidade de nós termos moléculas com velocidade igual à velocidade da luz é muito pequena, mas ela é maior do que zero. Com este diagrama, nós podemos observar qual é o valor mais provável de velocidade. É o valor que ocorre com maior frequência. Então, a velocidade mais provável de uma molécula numa mistura é o valor correspondente à maior incidência. O valor correspondente a uma probabilidade máxima. E o valor médio? O valor médio é maior do que o valor mais provável. Por quê? Porque nós temos poucas moléculas com velocidades muito altas, mas estas poucas moléculas puxam a média para cima. Então, o valor médio será sempre maior do que o valor mais provável. Observem que se nós somarmos todas as probabilidades, ou seja, a soma da probabilidade de eu ter moléculas com velocidade igual a zero, um, dois, etc., até a velocidade da luz é 100%. Eu não posso ter moléculas com velocidades fora do intervalo zero e c. Então, a soma das probabilidades é 100%, analogamente ao que nós vimos anteriormente no caso do histograma. Nós vimos anteriormente que, para uma determinada temperatura, a energia cinética média para diferentes gases é a mesma. Entretanto, como a energia cinética depende do produto da massa pela velocidade quadrática média, vemos que, para gases de maior massa molar, a velocidade quadrática média deve ser menor. Entretanto, a soma das probabilidades de encontrarmos moléculas com velocidades que vão de zero a c, ou seja, a integral embaixo da curva, a área sobre a curva, é constante. Quanto maior a massa molar, mais estreita essa distribuição. Para gases de menor massa molar, portanto, maior velocidade quadrática média, a curva é bastante mais achatada e estendida. Outro efeito que podemos observar é, para o mesmo gás, há diferentes temperaturas. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média. Mas a área sobre a curva, obrigatoriamente, tem que ser a mesma. Portanto, quando aumentamos a temperatura, aumentamos a velocidade quadrática média, mas a curva achata-se. Locada Logo Rocko